Eu sou meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Você esperta um lado e o meu quer só ser E eu esperto um lado e o seu quer só ver E quer só ver E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Ei, 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 ei Jari!